Música Oi, oi meninas! Tudo bom com vocês? Gente, é com muita alegria, muito prazer desse mundo que tá começando meu canal hoje, tô inaugurando ele hoje com esse vídeo Eu tive toda uma preocupação de fazer um cenarinho bonitinho pra vocês Gente, eu tô muito feliz, vocês não tem noção Então eu quero agradecer muito as pessoas que estão me apoiando a começar isso Que eu tô, assim, muito feliz, muito realizada e eu espero que dê tudo certo Pra quem não me conhece, meu nome é Rebeca Ariel, eu tenho 18 anos Bom, eu já tinha vontade de fazer esse canal há uns 2 anos atrás, gente, quando eu ainda estudava As meninas lá da escola sempre pediam pra mim gravar vídeo ensinando maquiagem Dando as minhas dicas de customização que eu sempre faço E eu falava, ah, meu, eu tenho vergonha, gente Ah, mas grava só pra gente E às vezes eu gravava alguns vídeos só pra elas Só que ficava tão legal que eu falava, gente, eu podia bem gravar pra pôr na internet, né? Só que eu deixei, gente, porque eu não tinha um equipamento muito legal, eu não tinha uma boa câmera Eu não tinha nem um bom celular, porque se eu tivesse um celular bom, eu tinha até começado com o celular mesmo Porque a gente tem que começar com o que a gente tem Então eu não tinha nada disso, eu não tinha, assim, uma maquiagem legal, gente Eu não tinha tantas ideias legais, que eu absorvi durante esse tempo várias ideias, várias coisas legais pra fazer pra vocês E eu tô muito feliz que agora deu tudo certo Eu acho que tudo tem que ser o tempo certo Eu acho que chegou o meu tempo, chegou a minha hora Nesses dois anos eu me dediquei muito a aprender sobre moda, sobre cabelo E hoje eu tenho um conhecimento nessa área muito maior do que eu tinha há dois anos atrás E graças a Deus Deus enviou pessoas maravilhosas passando o caminho da gente Essa câmera aqui é a câmera emprestada do meu namorado, ele é fotógrafo Então ele me emprestou a câmera dele Eu quero agradecer muito, ele é uma das pessoas que mais tá me apoiando a começar o canal e a fazer os vídeos Quero te agradecer, um beijo, amor Bom, eu queria agradecer as pessoas do Facebook Porque semana passada eu postei no Facebook que eu ia começar o canal e eu pedi sugestões pra vocês Falei, gente, me dá sugestões Muitos daqui eu falei, ah, quer saber? Eu vou postar no Facebook Que aí eu peço pra eles me ajudar Porque assim, gente, eu tenho ideias legais, só que vocês são meu público O vídeo são pra vocês, então eu tenho que fazer o que vocês querem O que vocês desejam ver, não o que eu Então eu falei, quer saber? Eu vou perguntar pra eles Vou pedir pra eles me dar sugestões do que eles querem ver Que aí eu faço os vídeos que eles querem E aí eu falei assim, gente, mas ninguém tá nem aí Ninguém vai nem ligar, ninguém vai comentar nada, ninguém vai nem curtir Só que graças a Deus, gente, teve mais de 100 curtidas Teve um monte de gente comentando, um monte de sugestão Sabe? Sugestões maravilhosas, gente Ideias maravilhosas, coisa que eu, assim, nem tinha pensado Eu já anotei tudo, já tô montando vídeo de tudo pra vocês Sabendo muito conteúdo legal, gente, vocês vão adorar E assim, eu fiquei assim, até meio que surpresa Porque eu achei que eu ia receber muita crítica no início Graças a Deus, tem muito mais gente me apoiando do que criticando E gente, eu espero muito que vocês gostem É... eu, assim, eu tô fazendo de coração tudo Assim, de muito coração Dá muito trabalho fazer isso, gente Não é só colocar câmera não, a gente começa a falar Dá muito trabalho fazer isso O nome do meu canal é Rebeca Ariel Que é o meu nome Bom, por que, Rebeca? Porque você não colocou um nome como todo mundo coloca Um nome específico Bom, gente, eu pensei muito Num nome pro canal Porque primeiro eu pensei em fazer um blog Entendeu? Só que aí, eu não sei se eu tenho muita paciência De ficar postando as coisas o tempo todo Eu prefiro fazer na prática aqui Entendeu? Tipo, em blog eu vou ter que ficar tirando fotos das coisas De como eu tô fazendo É muito mais trabalhoso Aqui é só colocar câmera E começar a fazer na prática Pra vocês verem assim, ao vivo Eu acho que é muito melhor Né? E eu pensei Meu Deus, que nome que eu vou colocar? Nossa E eu falei assim Mas se eu colocar um nome tal Vai falar que meu canal é só sobre maquiagem Ou só sobre moda Ou só sobre universo feminino Gente, o meu canal Eu quero que seja um canal Vamos dizer assim Abrangente Sabe? Que seja um canal assim Não só de moda Não só de maquiagem Não só de cabelo Mas que sejam temas legais também Se vocês quiserem falar sobre relacionamento Se vocês quiserem falar sobre mim Sobre qualquer outro tema legal Entendeu? Fazer tags legais Tag com pai e mãe Tag com namorada Esse tipo de coisinha A gente vai fazer bastante coisa Então assim Tudo assim Que é do universo feminino Você quer falar sobre Ai Rebeca, faz um vídeo sobre TPM Fala um vídeo falando sobre tal coisa Gente, eu vou fazer o que vocês pedirem Por isso o nome é Rebeca Ariel Porque aqui é você que manda Ok? Então, gente Eu já estou pedindo de hoje De agora No meu primeiro vídeo Se você gostou do vídeo Dá o seu joinha Deixa aqui nos comentários Sugestões de vídeos Que vocês querem que eu faça Tá? Seja de maquiagem Bem, quero que você faça Um tutorial de maquiagem e tal Quero que você fale sobre o seu cabelo Quero que você fale sobre roupa Sobre moda Como me vestir bem Gente, dê a sua sugestão O que vocês querem que eu faça Tá? Que eu vou fazer Então, deixa aqui o seu joinha Deixa aqui o seu comentário Sobre o que você acha do vídeo Ou alguma sugestão que você quer que eu faça E se inscreva no canal Gente, já garanto o seu lugar aqui Eu prometo que tá vindo muito conteúdo legal Vocês vão adorar Vocês vão adorar Tá vindo muita coisa legal Então, já deixa o seu... Se inscreva no canal Já fica ligadinho aqui Fica por dentro Que semana que vem, logo na segunda-feira Já vai ter um tutorial de maquiagem maravilhoso E também tudo sobre o meu cabelo Ruivo, gente Que a coisa que as pessoas mais... Perdem é sobre o meu cabelo Então, assim... Eu, na votação, né? Eu falei, meu Deus Qual vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer? Então, foi só o primeiro Eu me apresento O segundo Eu escolho entre As sugestões das pessoas Então, eu vou escolher o mais pedido Gente, o mais pedido Desde que eu fiquei ruiva Foi sobre o meu cabelo Desde que eu fiquei ruiva É inúmeras perguntas Que me fazem sobre o meu cabelo Que tinha que ter uso Ai, um monte, um monte de coisa Sobre o meu cabelo Então, eu já tô preparando um vídeo sobre ele Tá? Eu espero que vocês gostem Logo na segunda-feira ou na terça Eu já posto ele Então, eu quero você bem ligadinho aqui Então, se inscrevam no canal Gente, muito obrigada mais uma vez Um super beijo Tchau, tchau